É meus amigos, hoje tu precisa dar aquela aceleradinha, tu precisa realmente ser um pouco ligeiro, porque senão tu vai perder. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Blocks Fruits aqui no canal, então deixa aquele like e se inscreve que é muito importante, likezones pra fortalecer a família, e o negócio é o seguinte, The Little Big Family, de vez em quando os criadores aqui, os administradores do Blocks Fruits, eles lançam alguns códigos, e se você não for rápido, meu filho, você vai perder. Então hoje, mano, eu vou revelar pra você um código secreto que você tem uma semana pra poder estar ativando esse código, certo? Só que antes disso, pra gente realmente ver se as coisas estão certas, se as coisas estão fluindo, né? Porque agora a gente tá naquele famoso Standby, o que seria o Standby? Acabou de sair meio que update, né, que saiu aí sobre as raças V4, então basicamente não tem nada de novo acontecer, não tá todo mundo amornado, tá ligado? Tipo, tem muita coisa pra acontecer, tipo, tem, como eu posso explicar, tem nova atualização pra ver, porque obviamente eles já estão se preparando pra uma nova atualização, então agora começam a vir umas coisinhas mais simples, tá ligado? Bom, mas vamos lá, mano, uma das coisas que sempre existe, se você sempre pesquisar por aí, você sempre vai encontrar muitas coisas falando sobre os códigos de dobro de XP, Então agora eu vou tentar testar com vocês pra ver quais códigos ainda estão funcionando e quais códigos não estão, porque tem códigos como, por exemplo, se eu não me engano, esse daqui, ó, que é o Tantai Game, na verdade eu vou deixar aí pra vocês todos os códigos que forem atualizados também, eu vou deixar aí na descrição, demorou? É, então vamos lá, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é, vamos lá, Esse Tantai Game é um, não sei se é um youtuber, não sei se é alguma coisa, vamos ver, ó, esse aqui tá funcionando, tá? Deu 20 minutos de XP, a gente também tem aqui o Axior, que também está funcionando, deu mais 20, ok? A gente tem o Sub2Day Gamerock, que vamos ver se tá funcionando esse aqui também, funcionou, mas, pera, esse aqui deu mais 20, tá? Ah, mano, o, o, tem alguns, tem alguns que dão 30, mas eu acho que são poucos, ok, né? É, vamos lá, Sub2NobMaster123, esse aqui ainda tá funcionando, já deu 1 hora e 20, né? É, vamos ver também quanto de dobro de XP ainda a gente consegue ativar nesse, nesse curto período de time, of the time, né, mano? Vamos lá, o próximo é Strauot2Mine, né? Eu vou deixar todos aí pra você no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá? É, vou deixar pra você, porque às vezes, mano, leia aqui o que tá entendendo aqui, ó, olha o tamanho desse código aqui, ó, Sub2OficialNob, tá ligado? Bem difícil, né? Então vamos tentar aqui, funcionando também, já estamos com um total de 2 horas, Tem alguns códigos que são de YouTuber aqui, que é legal, que esses daqui nunca expiram, né? Provavelmente nunca vai esperar, não sei se eles quiserem remover o YouTuber, né? Aí expira TheGreat, esse daqui também já foi O próximo que a gente tem aqui é o Bluxy B-U-L-O-X-X-Y, ok? Já estamos, nossa, 2 horas e 40, mano, bastante coisa A gente tem o StarCodeHill, né? Que isso daqui, esse StarCodeHill provavelmente é YouTuber mesmo E usa o StarCode de João, tá? Quando você for fazer qualquer compra com o Robux, usa o meu StarCode lá, demorou? É, vamos ver se tá funcionando Também tá funcionando Esse daqui é o mais simples, né? Que é o JCWK, esse daqui, mano Também tá funcionando, 3 horas e 20 MagicBuzz, vamos ver Ok, 3 horas e 40 A gente também tem esse AUX Pro, né, mano? Vamos ver, também funcionou, 4 horas, ok? Eu acho que os próximos 2 aqui que a gente tem pra poder testar são YouTubers Então provavelmente vai funcionar Que é a Sub2Fair99 Ok, funcionou 4 horas e 20 minutos já foram adicionadas com sucesso O Kit Game aí, também adicionado com sucesso E esse aqui, ele promete ser 30 minutos Será que realmente tá funcionando? Se realmente funcionar, 30 minutos vai ser God E 5 horas e 7 minutos Caramba, mano Pô, eu já fiz aqui mais ou menos um cálculo Com os códigos que ainda tão, né, faltando E cara, se realmente ativarem todos Tá dando mais tempo do que o outro que eu tinha feito, né? Porque eu já fiz um vídeo como esse Mas de tempos em tempos os códigos expiram, voltam Enfim GamerRobot YouTube Esse aqui já não funcionou Esse aqui já não tá funcionando, ó Tá vendo? Esse aqui já foi The Valley Então, ó, já foi Ele também tinha soltado um outro código Há um tempo atrás Que era esse Admin Giveaway Que provavelmente não deve tá mais funcionando Exatamente Não tá mais funcionando Então tem dois códigos que já foram de vapo, né, mano? Agora, esse aqui é o código mais estrondoso de todos Esse realmente, mano, é bom demais Porque, olha só A gente tá com 5 horas e 6 minutos Se a gente não tivesse, tipo, parado e tal Era pra gente tá com 5 horas e 10, né? Que seria o total aí de tempo adicionado Mas esse aqui Que é Que eu esqueci de colocar o G na frente Que é GamerUnderlineRobotUnderline1Milhão Mentira que acabou Mano, eu testei esse código Ontem Antes de ontem Faz, tipo, nem dois dias Mentira que expirou Gente Nossa, eles tiraram o melhor código Caramba, não tô acreditando Esse código dava 1 hora e 20 minutos De double display Nunca, nunca Mano, nunca foi tão estrondoso assim Removeram Nossa, mano Ah, véi Tá de sacanagem, mano Nossa Ah, e lombroso, é nó Tá Agora vamos ver se pelo menos o código novo que ele liberou Tá funcionando, né? Se você for lá no último vídeo Do admin Porque, tipo, sempre tem um canal O canal que chama GamerRobot Que é o canal onde eles sempre postam coisas de BlocksFruits Ele simplesmente postou um vídeo E colocou um código Isso falando aqui dentro do YouTube pra vocês Eles fazem isso pra, tipo assim Aumentar a... O quanto a pessoa presta atenção no vídeo Procurando o código Então ele coloca o códigozinho E aumenta lá, tipo, pra ele no YouTube Aqui, esse aqui Time for Watch É isso daqui mesmo É... 20 minutos aí É... Então... Cara, que tristeza Eu vou deixar ele lá também, né? E daí Vocês descobrem, né? Qual que é o... Qual que é a ordem do código E qual que é o código novo Também tá na descrição, né? Caso você não tenha descoberto, né? É... Na verdade é o último código Que vai ficar aí na descrição Então você pode... É... Ou na verdade ele vai tá aí pelo meio, tá? Ele vai tá pelo meio desses códigos aí Tipo, como se não quisesse nada Entendeu? É... E aí você pega e dá uma olhadinha Então, mano Que tristeza, cara Eu fiquei triste Pelo novo código Pelo... Pelo... O novo antigo código Porque, cara Uma hora e vinte de dobro de XP É muita coisa, mano Tipo... Trondosamente trondoso Tá ligado? Você podia... Mano Uma hora e vinte Ele literalmente Ele comia É... Cinco desses códigos Cinco, tá ligado? Tipo Como se fosse cinco códigos desse Era descomunal Mas Pelo que dá a se entender, né? Esses códigos que eu basicamente testei até agora Esses que funcionaram São códigos fixos Ou seja Dificilmente vão É... Sair do jogo Porque, mais ou menos pelo cálculo deles Eles deixam essas cinco horas e quarenta Cara, antes você conseguia ter tipo sete horas de dobro de XP Era descomunal Mas, mano Basicamente Esses códigos que eu mostrei pra você Tirando o último Eles vão durar sempre Mas agora Esse último Ele vai durar uma semana Então se você não ficar ligeiro Ele já falou Eu assisti o vídeo dele E ele falou Daqui uma semana Esse código vai estar sendo desativado E foi como eu falei É um código mais com intuito ali Do pessoal Tipo, dar um bônus Pra quem realmente tá assistindo um vídeo É... Inteiro Não tá pulando nada Então, assim, mano É... Quem assistiu o vídeo dele Sabe onde tá o código Mas vocês podem vir aqui pular, né? Porque o vídeo dele é bem maior do que isso Então, assim, mano É isso Trouxe aí pra vocês os códigos Se você tá querendo par Você pode usar o seu código Se você tá querendo criar uma conta nova Você pode usar o código Então, mano Use Porque você literalmente Tem uma semana E se você não usar em uma semana Ele vai se apagar Tem uma semana